Oi, boa tarde! A nossa aula hoje será de Ciências e vamos falar sobre o Sistema Solar. Então, vamos abrir a pochila na página 74. O Sistema Solar, viagem planetária. Bem-vindos a Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar. Aqui faz muito calor, muito frio e muitas crateras podemos encontrar. Chegamos a Vênus, parecido com a Terra, é nosso planeta vizinho. Demora muitos dias para girar em torno de si. De todos os planetas, é o mais devagarinho. Enfim, a Terra, nossa casa, nosso lar. O único em que a vida é comprovada, em tamanho, é o quinto planeta do Sistema Solar. Oba! Vamos conhecer Marte, um planeta vermelho maravilhoso. Assim como Mercúrio, Vênus e Terra, também é um planeta rochoso. Encontramos o gigante Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Como Saturno, Urano e Netuno, é um planeta gasoso. Muitos anéis e satélites existem por lá. Agora, a beleza é Saturno, a mistura de cores dos seus anéis. É espetacular. Se a vida fosse possível, nesse planeta elato que iria morar. Urano, vem aí. O planeta azul esverdeado. Característica proveniente da mistura de diversos gases. Gira tão inclinado que parece estar deitado. Finalmente, Netuno. O último planeta gasoso do Sistema Solar. Quatro vezes maior que a Terra. É nele que nossa excursão vai terminar. Espera aí. E, Plutão? Por causa de sua órbita, deixou de ser planeta. Agora, ele é um planetóide. Ou, se preferir, um planeta anão. Bem, continuando a nossa aula, vamos a 76. Pesquisar é descobrir. Você já imaginou o motivo por que os astros conseguem se manter no espaço sem caírem ou se chocarem com outros astros? Pesquise e registre a sua descoberta nas linhas a seguir. Bem, mão na massa não é para vocês fazerem. Essa parte aqui vocês irão pintar. Vão pular. Desculpa. Indo para 77. Foco em ciências. Represente com desenhos o Sistema Solar. E nomeie os astros que o compõem. Vocês olhem bem para esse desenho, onde mostra o Sistema Solar. O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. De acordo com este desenho, vocês irão responder a questão 1 da página 77. virando para 78. Virando para 78. Número 2. O Sistema Solar, ele é formado por quantos planetas? 6, 9, 7 ou 8? Escreva o nome de todos os planetas do Sistema Solar na ordem de distância em relação ao Sol. Então, de acordo com o textozinho da página 74, vocês vão colocar os nomes dos planetas na ordem certa. 4, escolha um dos planetas e crie uma frase bem interessante com o nome dele. Em seguida, ilustre e mostre aos seus colegas. Então, vocês irão escolher um desses planetas que vocês escreveram na página, no número 3. Vão fazer uma frase no número 4. E depois, na 79, vocês irão desenhar de acordo com a frase que vocês escreveram. Façam com atenção e capricho!